Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos conferir um review de um produto super interessante. Então nós vamos ver como que ele funciona, entender as características. E quais produtos são esses? Quais? Hã? O motor de passo de 24 kgfm da Orion, top do motorzão. E a nova geração de drivers para motor de passo da Orion também, o WD42. Então a gente vai ver ele funcionando, vai ver características. Bora ver a nova tecnologia que está embarcada nesses drivers. E para quem quer fazer uma CNC bem mais forte, cara, esse é o pacote completo. Todos esses componentes estão disponíveis no baú da eletrônica e o link está aqui na descrição. Eles sempre estão aí com bom preço, qualidade na entrega, velocidade na entrega. Chega lá, clica no link aqui embaixo. Galera, lembre-se do Apoia-se aqui no nosso canal. Vai lá dar uma forcinha para a gente. Você pode cancelar quando quiser. Porque não é fácil espalhar ciência pelo nosso país para a gente mudar para melhor nosso país. Então, sem mais delongas, bora ver esse review que está massa. Bom, galera, conforme foi citado aí, esse driver é da nova geração da Orion, o WD42. Esse cara aqui é baseado em DSP e ele consegue operar os motores com muito menos ruído, vibração e temperatura, que é muito importante. Vocês notam uma diferença surreal no controle do motor no que diz a respeito à vibração, ao ruído, desculpa. O ruído você não escuta nada do motor, é muito impressionante. Esse driver trabalha com tensões entre 18 e 50 volts. Ele é indicado para motores de duas fases, mas pode controlar outros tipos de motores, até 4.2 amperes. Ele tem 15 níveis de seleção de micropassos que vocês podem ver aqui na tabela. Ele vai até 25.600 ppr, né? Pulse per revolution. Ou em micro steps, 1 sobre 128. Massa pra caramba, é incrível. Pessoal que gosta de trabalhar com maior torque e maior precisão, pode usar até 1 sobre 128. Quem quer trabalhar numa aplicação mais rápida e com menos consumo de corrente, trabalha aqui mesmo, né? No começo da tabela. Vocês podem ver que ele já vem tudo descrito que você tem que fazer todas as configurações. E o legal é que ele tem um sistema de half-flow. Que seria assim, quando o motor tá freado, tá parado, ele reduz a corrente pela metade. Pra não jogar energia fora, pra esquentar menos o driver, esquentar menos o motor. É muito massa. Ele tem um layout muito simples. Basicamente ele tem esses jumpers que são, eles soltam, ó. Você pode ver que eles desencaixam, caso seja necessária a troca ou a rápida substituição do equipamento. Aqui temos toda a parte que você conecta o motor, né? A bobina B com B- e B+, bobina A com A- e A+. E aqui a entrada da rede, que eu já confirmei com vocês, já falei. É de 18 a 50 volts, tá escrito aqui no canto. Aqui as configurações. Tem um monte de switch aqui pra você alterar. E o sinal. Sinal nós temos o enable, menos e o enable mais. O enable, galera, só lembrando aí pra quem tá começando na coisa. O enable, quando esse pino tá com ground, o motor fica ativado. Fica com as bobinas energizadas. Ele habilita as saídas aqui. E quando tá no VCC, ele desabilita. Então é como se fosse um liga e desliga do motor. Da energia do motor. Aqui no gear, é a direction. Ou seja, quando ele está em 5 volts, o motor gira pra um lado. Quando ele está em ground, né? Quando está em 0 volts, gira pro outro. E o pull são os pulsos, né? Por exemplo, pega um fio com 5 volts. Coloca aqui, tira, coloca. Cada pulso, o motor vai dar um passo. De acordo com a seleção de micropassos que você fez aqui. Aqui ele tem os suetes, né? As chavinhas pra você fazer a configuração. Quando ele tá pra baixo, tá em 1. E aqui tem dois LEDs. O verde indica quando está ligado, power. E o vermelho é o alarme. Que pode ligar em algumas situações. Quando houver um curto-circuito nas bobinas dos motores. Ou quando a tensão de alimentação do driver estiver menor do que 18 volts. Ou também quando o sistema tiver algum erro. Essa luzinha vermelha acende. O driver é bem robusto. Feito de alumínio mesmo, dissipador. Essa carcaça é de plástico, só que é bem resistente. O driver já vem com esses parafusos pra fixar. Interessante. Tem no data sheet dele. Tem lá no site do Baú da Eletrônica. É só entrar aqui no link da descrição. O dissipador dele tem que ficar a 10 centímetros do próximo driver. Ou do próximo obstáculo. Pra ele dissipar o calor. Muito legal. Esse drive também já conta com uma série de proteções para o próprio driver e para o motor. Se por exemplo a tensão baixar, ele vai desarmar. Se a tensão subir demais, ele vai desarmar. Ou se a corrente subir demais do motor, ele desarma também. O ajuste de corrente é feito de acordo com essa tabela aqui. E também nesse suede. Esse daqui é o motor da Orion também. Esse daqui é o modelo. Esse é o motor galera, que te dá um excelente custo-benefício. Pela qualidade que ele é feito e pelo torque que ele tem. Ele também é bem pequeno. Quanto menor, melhor para as aplicações. Claro que mantendo o torque e a potência. Motorzão legal pra gente estar operando aí nossas máquinas. Possui 24 kgfm e ele é NEMA 23. E esse motor consome 2A por bobina. Beleza? Pra configurar nosso driver, vamos começar primeiro pela corrente. Se o nosso motor é de 2A por bobina, nós sempre temos que escolher uma corrente menor que 2A. Por exemplo, o driver aqui te dá a opção. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte de RMS. Nós temos aqui 2, nós temos 1.69 e 2.03 amperes. 2.03 é muito próximo de 2. Então não há necessidade de partir pra 1.69. É uma diferença muito pequena. Então bora ficar aqui. Então nós temos que pegar o switch 1 e colocar em ON. O switch 2 em ON também. E o switch 3 em OFF. Percebam que eu já tinha colocado o 1 pra ON, o 2 pra ON, então pra baixo e o 3 pra OFF. Você pode configurar os micropassos do jeito que você quiser. Eu configurei para 400 ppr. Coloquei então o switch 5 pra OFF, o 6 pra ON, o 7 pra 1 e o 8 pra ON. Aqui embaixo então tá OFF, ON, 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 ON. O 4 serve pra quê? Nós já vamos ver pra que serve o 4. Pra fazer a ligação do motor é muito simples, galera. Você vai olhar no datasheet do motor, vai estar escrito qual fiozinho pela cor é a bobina B+, A+, e tudo mais. É só olhar no datasheet. Aqui é a alimentação, vou alimentar com 18 volts. Aqui as chaves já fizemos. E aqui ó, todos os negativos, enable menos, gear menos, pull menos, eu liguei junto, jumpei, e liguei esse ground até no Arduino. Lá no ground do Arduino. Eu tô usando o GRBL instalado no Arduino pra fazer o controle. Eu tô usando o eixo X lá no GRBL. Você pode usar qualquer biblioteca no Arduino que dê pulsos aqui. Meu multímetro aqui tá querendo dar opinião no vídeo. Aí seguindo o diagrama do GRBL, o pino 8 do meu Arduino eu liguei aqui no enable. O pino 5 do meu Arduino eu liguei aqui no gear mais, tudo mais, né? E o pino 2 do meu Arduino eu liguei aqui no pull mais. E o ground, esse fiozinho aqui nós ligamos no ground do Arduino. Eu vou ligar o multímetro aqui medindo a corrente pra gente observar a corrente também. Está tudo conectado, o multímetro está ligado em série com a entrada da alimentação aqui pra medir a corrente de consumo do driver, do motor junto. Mas o driver consome bem pouquinho. E ó, vocês podem ver que tá funcionando, ó. Eu vou acionar pro X mais aqui, gira pra um lado. X menos. Gira pro outro. Perceba que você nem escuta o barulho do motor, ó. É impressionante, galera, a redução de ruído. Imagina isso dentro de uma fábrica com várias CNC's ou vários equipamentos que utilizam o motor de passo. Isso é um alívio para quem trabalha lá. Galera, reparem que toda vez que a gente liga o motor, ele liga, depois para. Quando o motor para, nenhuma das suas bobinas tá acionada, pois assim está configurado no GRBL. Se você tenta girar ele com a mão, ó, você consegue girar o motor com a mão. É claro que é um pouco pesado por causa do próprio motor. E tem uma opção no GRBL que permite com que, caso o motor desligue, o motor fique travado com uma das bobinas energizadas. Isso é bom para algumas situações. Por exemplo, tem máquinas que a massa do eixo Z, por exemplo, é tão pesada que quando o motor desliga, a força da gravidade faz o motor girar e desce o sistema. Então, às vezes, é bom deixar o motor travado para que ele não desça, né? E também é bom, às vezes, deixar travado. Vai que você bate por acidente na máquina, bate sua mão, ela não sai da posição. Ela fica travada. O problema é que consome muita corrente. Por exemplo, esse motor é de 2 amperes. E esses 2 amperes vão ser usados para manter o motor travado. Ou seja, a energia é jogada fora. Não precisa de tudo isso. Para manter o motor travado, precisa de pouca corrente. E esse driver tem uma opção para reduzir a corrente estática para metade da dinâmica. Muito interessante. E isso ajuda a manter o motor menos aquecido, o driver menos aquecido e melhora a vida útil. E também dá maior estabilidade para o sistema. E aonde que nós mexemos nisso? Aqui no Switch 4, no 4, número 4. Ele está on agora. Em vez de mexer no GRBL para manter o motor ligado, eu simplesmente vou pegar o pino Enable e vou conectar o Ground. Percebam que a corrente já subiu para 2.6 amperes, que é a corrente das bobinas do motor. Ele está travado. Eu não consigo mexer ele. Se eu mandar o motor girar, no GRBL, ele gira e depois para travado. Então, olha só. Não é necessário 2 amperes para manter esse motor travado com força. E você está jogando energia fora e causando aquecimento do motor. Eu vou desligar aqui a fonte. Se você vir aqui no 4 e botar ele para OFF, ou seja, subir ele, ele pega praticamente a metade da corrente dinâmica e mantém a estática nessa configuração. Então, olha só. Vou ligar de novo. Você pode perceber que a corrente só está oscilando em torno de 500 miliamperes. Antes era de 2 amperes. Então, eu ligo o meu motor. Na hora que ele para, perceba que dá um pico de 2 amperes. E depois de exatamente 0.5 segundos, ele faz essa correção automática da corrente. Causando, como eu falei, o menor aquecimento de todas as partes. E o motor continua travadíssimo, galera. Como eu falei, não tem como tirar ele dessa posição. É forte para caramba. Muito show mesmo essa opção de RAW Flow. Então, é isso aí, galera. Para quem não conhecia esse tipo de drive, espero que tenham gostado do nosso review. Espero que tenha tirado todas as suas dúvidas. Se quiser comprar, link aqui na descrição. Vale muito a pena. E até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Louco. Transcrição e Legendas por Quintena Coetida